E aí Bora Guzada Jogo hoje aqui no Campo Headshot Vamos cair pra cima né Guzada É nóis hein Dá uma alô aí Dá uma alô aí pai O que é? O que é? Já chega? Vai lá Vamos, deve ter uma daqui vai lá Vai, vai Vai seguir Já chega até Já chega até Já chega até Já chega até E aí, meu irmão, pode ir para o policial. Ah, não foi nada, cara. Ah, toma aí, o Vangíbre. Olha, eu tô me ganhando filme ali. Olha lá, Vangíbre, tá, toma ali, não vê. Não vê, olha lá. Vangíbre, Vangíbre! Father, into your hands, I commend my spirit. Father, into your hands, why have you forsaken me? In your eyes, forsaken me. In your thoughts, forsaken me. In your heart, forsaken me. Beleza. In my self-righteous suicide I cry when angels deserve to die In my self-righteous suicide I cry when angels deserve to die I cry when angels deserve to die I cry when angels deserve to die Is it strong to die Não, tia! Tenta, olha aí! Tenta, 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 tenta! Dois, doze horas! ere accompany um Tenta, tenta! When angels deserve to die In my self-righteous suicide I cry When angels deserve to die I cry Aê, bonitão!